Quando se fala em regime democrático, não podemos esquecer da palavra política. Denomina-se arte ou ciência da organização, direção e administração. Por outro lado, envolve o poder de negociação com a sociedade, comunidade e coletividade. Bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, o tema de hoje é política e saúde. É importante destacar que as conquistas de saúde, como já vistas aqui nesse programa, dependem de avanços e militâncias, envolvem ou desencadeiam atos políticos. Logo, há de se pensar que a vida do cidadão envolve a política, bem como as conquistas na área da saúde. Então, hoje nós temos aqui, para discutir esse assunto, política e saúde no nosso espaço, a deputada estadual, enfermeira Rejane. Enfermeira Rejane de Almeida, ela é formada pela Faculdade de Enfermagem Ananeri, pela UFRJ, deputada estadual, ela tem pós-graduação em enfermagem do trabalho, pela própria UFRJ, e ela também fez o curso de especialização em PSF na UERJ. Boa excelência, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, a gente, nesse espaço que a gente criou a universidade, para a gente discutir, e a gente tem vários aspectos, como o nosso banner coloca aqui, nesse ciência, tecnologia, e hoje a gente pôde ter esse prestígio de ter aqui alguém da Alerte para discutir da parte de política. Então, agradeço a presença aqui da senhora. Deputada, a gente já conversou várias vezes aqui sobre financiamento e gestão nesse programa, falamos sobre política. Como que a senhora vê, em âmbito estadual, as políticas de saúde? E o que vem sendo discutido, até agora, na Assembleia, nessa área? Na realidade, hoje, no estado do Rio de Janeiro, o que a gente vê é a saúde precarizada. Nós temos vários mecanismos, existem as UPAs, o PSF, hospitais, mas existe um tripé nessa questão entre financiamento, gestão e recursos humanos, que é fundamental, que é a questão dos recursos humanos, e que muitos gestores não levam em consideração. Que, na realidade, o serviço público de saúde, a entrada desses funcionários tem que ser através de concurso público. E, hoje, a política leva para uma privatização da área da saúde, através de fundações, através de organizações sociais, através das empresas na área da saúde. Mas essa é uma discussão que está tendo na Alerte, assim, sobre esse assunto? Está sendo mais debatido? Não. Na Alerte, o que foi debatido foi a questão das organizações sociais. Foi aprovada uma lei de organização social que permite ao governo estadual implementar nos hospitais estaduais as organizações sociais. Na realidade, nós discutimos várias questões na LERJ. Nós, ali, trabalhamos, o nosso papel é o papel de fiscalizar o executivo. Então, essa fiscalização, ela se dá por alguns mecanismos que o deputado utiliza. Nós utilizamos a CPI, por exemplo, nós utilizamos as audiências públicas, nós utilizamos o requerimento de informação. São instrumentos que favorecem o deputado para que ele possa realmente trabalhar e efetuar o seu papel na sociedade. Já fizemos, o ano passado, foram várias audiências públicas a discutir a tuberculose, nós discutimos a ranceníase, inclusive foi uma proposta minha, porque não só há ranceníase, doença, afetando a população, mas nós pegamos um viés trabalhista de algumas pessoas que trabalharam tanto no hospital do Curupaiti quanto no hospital de Niterói e que não receberam por isso. Então, a gente fez várias audiências públicas e esse ano nós também já solicitamos as audiências públicas. A gente já teve vários representantes, a gente sabe, da área da saúde no governo. Aí eu queria saber se na opinião de V. Exª faz alguma diferença como ser deputada e ser da área da saúde. Faz diferença ou não tem que legislar para todos? Eu acho que é fundamental. Eu acho que a saúde, ela é muito particularizada, ela tem, as pessoas têm dificuldade de entender o que é a saúde no nosso Estado. Tem saúde pública, tem saúde privada, tem vários mecanismos que fazem parte desta saúde. Existem pareceres da Anvisa, da Vigilância Sanitária, enfim. E o que é que acontece? A maioria dos deputados, quando ele não é da área da saúde, ele tem dificuldade realmente de entender essa engrenagem da área da saúde. Que envolve planejamento, gestão, financiamento e esse entendimento também da comunidade, essa proximidade, né? E muita legislação, gente. A saúde tem muita legislação. Eu acho que, inclusive, os gestores no executivo também têm dificuldade, porque a gente vê tantas aberrações, inclusive projetos de lei na alerta, também que são aberrações. Então, eu acho que é fundamental nós termos, no legislativo, profissionais da área da saúde. E o meu papel ali foi justamente entrar, porque a enfermagem não tinha nenhuma representação no parlamento. É, antes disso, a gente teve a professora Rosalda Paim, que foi da Universidade Federal Fluminense. Ela teve mais de, cerca de 30, né? Emendas e leis aprovadas. Isso foi muito importante, que foi uma professora da Universidade Federal Fluminense. E ela era da Escola de Enfermagem, daqui da UF. Então, é importante também que a gente teve agora esse papel, né? Vossa Excelência, deputada, como enfermeira da UFRJ, mostrando essa participação aí. Então, faz realmente uma diferença, né? Porque tem mais especificidades. Então, assim, já quero pegar um gancho e perguntar qual foi, até agora, o seu maior desafio para implementar algum projeto seu. Então, ali, o maior desafio é a morosidade. Os projetos, eles precisam passar em várias comissões para ter o parecer do deputado. E essa morosidade é que faz a gente se sentir até um pouco cobrando a si mesmo, porque, infelizmente, a gente acha que a coisa vai acontecer mais rápido, mas não vai. Porque não depende só... Não depende. De uma deputada, né? Depende de... De várias comissões. Eu já fiz vários, apresentei vários projetos de lei que ainda estão tramitando. Então, eles... Poderia citar, assim, alguns assuntos? Por exemplo, nós, até agora, não conseguimos colocar para aprovação um projeto de lei que, no meu entendimento, é fundamental em relação aos adolescentes. Os adolescentes que utilizam drogas e que são atendidos na rede hospitalar, nós estamos botando um projeto que, na própria rede, no próprio hospital, haja a comunicação com outros órgãos, por exemplo, o pessoal que trabalha com serviço social, que trabalha nas comunidades, né? Para que essa informação, ela possa atuar de maneira a tirar esse adolescente da droga, né? Então... Isso seria, de uma certa forma, com que vários órgãos ficassem sabendo daquele caso para que ele fosse atendido mais rapidamente. Porque não é um problema só de saúde pública, né? A gente sabe disso. É um problema social. Nós também fizemos legislações para os idosos, em relação ao cuidador de idosos, que é uma pessoa, hoje, que ainda não está definido claramente o seu papel. Então, nós estamos buscando uma discussão. Às vezes, você apresenta um projeto de lei para suscitar a discussão para a coisa ir mais à frente. Porque, senão, você tem as dificuldades que existem, por exemplo, em relação aos idosos, e você não suscita a discussão sobre aquele atendimento. E eu acho que o nosso papel é muito esse também. está apresentando os projetos de lei, aí vem a associação de idosos, vem sindicato, vem estudiosos na questão do idoso para a gente aperfeiçoar o projeto. Mas isso é importante, porque a enfermagem traz essa ideia muito do cuidado, né? Então, assim, de certa forma, o que eu vejo, assim, o que eu percebi na fala de V. Exª, deputada, é que a gente traz, você traz essa ideia de que a saúde é muito mais do que somente um ponto, né? Porque quando você fala de cuidador de idosos, quando você coloca que também é necessário pensar no planejamento, na rede, então é uma coisa complexa. Então, de certa forma, acaba legislando para todos, mas que também contribui para a saúde, né? Porque saúde não é só, né, um completo bem-estar físico, mas também tem várias outras coisas. Então, de certa forma, por isso que eu fiz aquela pergunta, então envolve, no seu caso, seus projetos, eles envolvem mais a área da saúde ou não? Ou tem outras áreas? Eu fui eleita com os votos dos profissionais de enfermagem. Então, nós estamos desenvolvendo vários projetos nessa área do trabalhador de enfermagem, que é um profissional que tem muito a contribuir, inclusive com as políticas públicas, que você está falando aqui na hora, na área da saúde, que não tem, nunca teve, né, tem dificuldade para ter esse espaço de poder, que é para justamente botar o dedinho ali e influenciar nas políticas públicas de saúde no nosso estado. Agora, é lógico que, a partir do momento que você entra em um parlamento, você não representa um segmento, você representa toda a sociedade. Então, ali eu estou representando a população do estado do Rio de Janeiro. E eu, então, sou um instrumento dessa população. A população tem que usar, a população organizada, as redes, enfim, tem que usar o parlamentar para que a gente consiga atender e conseguir resolver os problemas. No meu caso, eu atuo mais na área da saúde, e que já não é pouco, né? A gente vê muitos, muitos problemas, falta de medicação, filas, enfim, falta de recursos humanos, esse é o principal problema agora, recursos humanos que não são valorizados. Enfim, eu acho que o meu papel é esse. Então, assim, deputada, a senhora acredita que os conhecimentos adquiridos na sua graduação, que a gente sabe que a enfermagem, ela tem um lado tanto de gestão, né, que estuda administração, gestão, relacionamento interpessoal, estuda sociologia, filosofia, antropologia, galazias todas. A senhora acredita que isso foi um diferencial agora no seu mandato? Assim, de lidar com as pessoas lá na Câmara, de... Isso fez um diferencial? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer informação prévia, qualquer estudo prévio que você tenha, ele é que te baliza para você poder trabalhar, atuar, no caso da formação quanto enfermeira, a parte administrativa de você conhecer a máquina do Estado, a máquina da saúde, as dificuldades que existem em relação às licitações que precisam ser feitas, em relação a você cumprir a lei 8666, que é a lei de licitações, enfim. Essas informações são essenciais para a gente ter um balizamento, para poder entrar e conseguir trabalhar com a questão do legislativo, que é a formação das leis, né? Então, isso facilita, nos ajuda a desenvolver melhor o nosso trabalho. Mas aí, em relação a essa coisa de fazer política lá, né? Esse poder de negociação. Sendo uma enfermeira, né? Ali representando a classe e também sendo poucos, devem ser profissionais de saúde. É difícil fazer política lá, assim, sendo minoria? Olha, é difícil, né? Primeiro, você tem que ter um esforço muito maior para você se articular, para você convencer os seus pares, para você dialogar, porque a política é a arte do diálogo, é a arte do convencimento. Então, quando você está em minoria, você tem muito mais dificuldade, que, às vezes, é um projeto de lei que é interessante, mas que o outro colega parlamentar não está conseguindo entender, né? Muito bem o que você quer com aquele projeto de lei. Então, você precisa conversar, precisa buscar, precisa fazer essa articulação, inclusive, com o próprio executivo, né? E a dificuldade é essa. Quando você está em minoria, você, às vezes, deixa de estar participando de uma audiência pública, por exemplo, e você está com uma reunião, com um parlamentar, para poder estar azeitando melhor como fazer, como aprovar, como sair esse projeto com mais celeridade de uma comissão. Então, tudo isso dificulta a nossa atuação quando você é uma só e não está numa bancada, né? É importante isso, para a gente saber como que funciona o trabalho de um deputado estadual, né? E ver também como é importante a gente ter representantes da área da saúde, porque é uma área no Brasil que necessita de muita atenção. E essas pessoas, elas devem estar lá trabalhando para a comunidade, que saúde hoje é muito discutida e a gente tem poucos representantes da área da saúde, especificamente de outras classes, né? Porque a gente percebe mais uma hegemonia médica. No caso, lá tem muito médico, na LERJ ou não? Não, na LERJ tem um médico somente. Então, também lá em minoria. Vocês são minorias. Já na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nós temos 10 médicos. Agora, eu acho que é fundamental, é fundamental. Lá tem muito advogado, né? Pessoal do direito que entra muito nessa área do legislativo. E a área da saúde, ela é muito específica. Ela tem que ter aquele olhar diferenciado. Quando você faz um projeto de lei para cuidar do ser humano, você tem que ter também o entendimento de que quem cuida do ser humano também é um ser humano. Então, também merece ser valorizado. E hoje, o que a gente está vendo na área da saúde, no meu entendimento, é muito descaso. O desprestígio, né? O desprestígio é você abrir unidade de saúde, achar que só por abrir UPA, por abrir clínicas da família, você vai melhorar o sistema de atendimento da população. E, no meu entendimento, eu acho que não é... O caminho não é esse. E, muito menos, privatizar uma área que é uma área pública, uma área social, um dever do Estado. E o Executivo deveria, através dos nossos impostos, claro, oferecer esses serviços com muito mais qualidade, né? E não privatizar. Então, agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas por e-mail, né? Como a Universidade Federal Fluminense, segundo a nossa assessoria de comunicação, é a 15ª universidade presente na web, nós estamos recebendo perguntas por e-mail. Então, espaçoabertosaude.com. Mande seus temas e também suas perguntas, sugestões de temas e perguntas. Então, temos uma pergunta aqui, deputada, do estudante universitário Rafael Soares. Ele pergunta quais foram as suas propostas aprovadas até agora na LERJ. Então, como eu te falei, a morosidade desse processo na LERJ é muito grande. O que a gente consegue? Quando é o governo que manda uma mensagem, ou seja, é ele que está mandando a lei, é muito mais fácil nós acrescentarmos as emendas e elas serem aprovadas. Então, eu consegui, para a categoria que me elegeu, que foi a categoria de enfermagem, duas questões muito importantes. Primeiro, garantir um piso salarial para essa categoria, que não tinha. Então, o recém-formado enfermeiro aceitava trabalhar por qualquer valor. Então, o piso salarial serviu para valorizar esse trabalhador. E nós conseguimos aprovar recentemente uma outra emenda também, que conseguiu resolver uma injustiça também que acontecia com os enfermeiros, não só os enfermeiros, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas da corporação, dos bombeiros, que quando entravam na corporação, entravam como segundo tenente. E os médicos e os dentistas entravam como primeiro tenente. Então, isso era uma injustiça, no nosso entendimento não tinha sentido, fazer essa discriminação entre as categorias que são de nível superior. Então, nós conseguimos mudar essa legislação para que todos os profissionais de saúde entrassem como primeiro tenente na corporação dos bombeiros. Acho que bom, uma grande conquista. Uma outra pergunta aqui do André dos Santos, encanador de São Gonçalo. O que a senhora tem a dizer sobre a corrupção na área política? Corrupção na área política, muito importante. Eu acho que a corrupção no país, ela também não é só na área política. Eu acho que a corrupção, ela se faz, ela é um câncer no nosso país. No judiciário tem corrupção, no executivo, no legislativo. E que esse câncer, ele tem que ser extirpado do nosso país a qualquer custo. Eu acho que, inclusive, hoje já existem mecanismos da ficha limpa, por exemplo, que foi aprovada recentemente, um grande avanço no país. A questão da fiscalização do imposto de renda também é importante. A transparência também, né? O portal da transparência. Então, a corrupção, ela existe. E nós, a sociedade, tem que achar esses mecanismos para que a gente consiga ultrapassar esse processo. Na Itália, por exemplo, levou anos, né? Para que a corrupção realmente conseguisse. É, porque é uma coisa, como V. Exª mesmo coloca, vem desde pequeno, vem de berço. Então, se uma criança ou um adolescente observe e vê as coisas acontecendo de forma errada, vai achar que o errado é o correto. É o correto, é o normal. É, e vai agir daquela forma, como se fosse esperto e está se dando bem. Mas, na verdade, toda a sociedade está perdendo com aquilo. Com certeza. Uma terceira pergunta aqui, de uma aposentada, Hermelinda Moura. Como se dá o trabalho no dia a dia da sua vida de deputada? Ah, gente, mudou muito. Eu, ultimamente, a gente não consegue nem dormir, né? Eu acho que eu estou dormindo umas quatro horas por dia. Porque o meu papel, a gente tem o projeto político-parlamentar da enfermagem. Então, nós temos o papel de resgatar essa imensa categoria, que é a maior categoria da área da saúde, para essa área do parlamento. A importância disso é muito grande na minha vida. Assim como eu assumi um papel agora diferente, que foi ser a única deputada eleita do meu partido. Então, principalmente nesse ano eleitoral, eu tenho esse compromisso de organizar a base do meu partido em vários municípios. E a gente está tendo, assim, muito trabalho. E fora o trabalho na própria LERJ, que a gente tem que estar ali representando, participando, votando, denunciando, fiscalizando. Então, realmente é um trabalho muito grande. É, que é a correria, né? Porque todo mundo, assim, acho que a pessoa que perguntou, a Hermelina, deve ter pensado assim, não, a vida de deputada deve ser uma vida fácil, deve ser uma vida boa, mas pelo menos... Talvez para alguns que não tenham responsabilidade. Para poder, a deputada vir no programa de hoje, para achar um lugar na agenda, já foi difícil, a gente já está aqui gravando no público horário. Inclusive, hoje, tinha uma audiência pública em Teresópolis, nesse mesmo horário. E eu não acompanhei a comissão de saúde. Que bom, nós agradecemos a nossa presença aqui. É uma pergunta agora do Rodrigo César, ele é professor de São Gonçalo. Sabemos que há um limite entre o que a senhora deseja e o que o partido deseja. Como se dá essa dinâmica em sua vida política? Já teve decepções? O político deve servir ao partido ou ao povo? Complexa essa, hein? Eu, na realidade, não tenho esse problema. Eu entrei num partido, que é um partido ideológico, é um partido que congrega o que eu penso. É um partido que hoje tem 90 anos e que ele não buscou somente o poder para ele poder. Você não vê praticamente ninguém no meu partido, nas instâncias de poder. Ele simplesmente tem 90 anos. Então, a minha luta, os meus anseios, a minha necessidade de lutar para que a sociedade possa ser transformada e a gente consiga realmente ter um mundo melhor, ela vai de encontro, pelo menos, aos ditames do meu partido. Então, esse trabalho a gente consegue articular muito bem e eu acho que a gente ali está servindo ao povo. Primeiramente, ao povo. Eu acho que é nisso que... No final, o bem maior acaba sendo o povo, mesmo que... Mas não teve decepções? Por enquanto, não. Eu tenho autonomia de trabalhar. Quando eu voto contra o aumento das barcas, porque eu acho que isso é avitar a população, o partido, mesmo sendo base do governo, me dá respaldo para isso. Nós votamos contra as organizações sociais, a privatização na área da saúde, e o partido referendou também. Enfim, eu acho que... Está tendo um apoio muito bom. Muito bom. Assim, tem alguns casos, algumas pessoas, aí não tem nem a ver com as perguntas de rua, mas eu lembrei agora da rua, não, de e-mail, que esse ano a gente está fazendo por e-mail, mas eu vejo alguns ex-alunos, mesmo da própria UF, ou conhecidos que são enfermeiros, que trabalham em hospitais particulares e que eles ganham abaixo do piso, como a deputada colocou. Nesse caso, o que tem que ser feito? Olha, nesse caso, nós fizemos o seguinte, nós fomos ao Ministério Público do Trabalho, ou gabinete, e nós fizemos um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Então, as denúncias que chegam no gabinete, elas são encaminhadas ao Ministério Público. Então, tem que ser denunciado. Pode, tem que ser denunciado de qualquer jeito. E o mais legal é que essa denúncia, ela corre em sigilo de justiça. Que eu sei que se o patrão tomar conhecimento, ele vai mandar embora. Então, mas também tem um sindicato que trabalha em conjunto, também tem um conselho de classe. Então, nós juntamos os três órgãos com mais a Assembleia Legislativa e estamos tentando fazer com que a lei seja respeitada. É, uma última pergunta aqui da Lucila Lima, ela é dona de casa. A gente já até discutiu, mas ela pergunta aqui, por que há tanta falcatrua quando se fala em política e o dinheiro desviado da saúde? Afinal, quem fiscaliza os deputados? Não, então, o deputado, ninguém fiscaliza. O povo fiscaliza. Nós é que fiscalizamos o executivo, a política que é feita com o executivo, o dinheiro que é desviado. O que acontece ali dentro, a gente é bom a gente informar para a população, que é justamente esse mecanismo regimental da própria LERJ. Para a gente abrir uma CPI, por exemplo, essa CPI tem que ser aprovada no plenário. Tem que ser aprovada na comissão, primeiro na comissão que é direcionada aquela CPI, segundo, ser aprovada no plenário. Então, tem que ser publicado, você tem que ter no mínimo quatro deputados na comissão para aprovar e somente sete CPIs são feitas. Então, você fica ali numa fila e depende muito da questão política. Somente sete CPIs são feitas por ano? Isso, por ano. E o mandato do deputado são quatro anos? Quatro anos. Aí, V. Exª acredita que quatro anos é o suficiente? Eu acho que deveria, inclusive, não ter possibilidade de mais ninguém se reeleger. Eu acho que o mandato deveria ser um mandato de quatro anos e ponto final. Você está ali para servir a população e não para fazer daquele espaço um espaço de trabalho, de vida, de... Enfim, eu acho que a população tinha que se eleger, você eleger alguém, ele fazer os quatro anos do mandato dele e depois acabou. Não enraizar, né? Não enraizar, não ter possibilidade de ficar dali fazendo, se perpetuando naquele espaço de poder. Talvez, né, se eu estou sendo muito radical, talvez os dois anos, os dois mandatos, desculpe, que existe igualzinho ao presidente da república que só pode ficar os dois mandatos. Então, o legislativo também deveria seguir. São dois mandatos de quatro anos e acabou. Mas existem deputados ali que viveram a vida toda, né, e que estão ali e continuam lá dentro. E no meu entendimento, eu acho que tem que ter renovação. É difícil fazer política, né? É difícil ter essa representatividade política. Eu acho que, assim, gostaria de dizer que foi uma honra estar aqui com a deputada hoje. Dar os parabéns também, né, por essa conquista, ser mais alguém da área da saúde. E agradecer. A gente conversou aqui hoje, né, com a nossa deputada estadual. A enfermeira Regina de Almeida, né, ela foi formada pela UFRJ, especialista em enfermagem do trabalho e também especialista no programa de saúde da família. E agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde. E ative o nosso próximo programa. Agradeço a todos a nossa deputada. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL